Foi um sábado movimentado no Cras do bairro Alvorada. Muitas famílias foram até o local para fazer um cadastro junto à prefeitura. Diversos setores foram até o local para ouvir as reclamações, como Secretaria de Ação Social, Divisão de Urbanismo, Procuradoria Jurídica e também o PROCON. Essa situação veio à tona quando 40 famílias foram comunicadas de despejo, alguns deles realizados efetivamente. Essa situação foi levada até a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Paraná, que na época era presidida pelo deputado Tadeu Veneri do PT. Samuel Stakevski Santos, assessor do deputado, conta que ao fazer a vistoria, percebeu-se que o problema era bem maior. E na visita técnica a gente constatou que o problema era muito maior do que os 40 imóveis que estavam com a ação coletiva de reintegração de posse. É, se procurava a prefeitura. Aí foi dialogado com as famílias, teve um caso de uma boa quantidade de famílias que já tinham processo de despejo, de reintegração de posse, que esquece a bil, né? Aí foi dialogado com as famílias, acabou se envolvendo uma boa quantidade de famílias para além desses 40 lotes, né? Das demais ações que acabam tendo. E foi procurado intermédio junto com a prefeitura para tentar um processo de mediação, né? A situação também foi levada até a Procuradoria Jurídica do Estado e ao Ministério Público. O município começou a ser questionado pelo Ministério Público porque muitas famílias estavam sendo despejadas, né? Com as reintegrações de posse que estavam acontecendo aqui nesses imóveis, aqui no bairro Alvorada e bairro São Cristóvão. Então, mediante essa situação, nós decidimos fazer esse movimento para ter uma noção do tamanho, de quantas pessoas são, né? Que estão com esse problema, para a gente eventualmente movimentar junto ao Judiciário, junto ao Ministério Público, uma ação revisional desses contratos, ou uma ação popular, ou uma ação civil pública, para que essas pessoas não sejam despejadas de seus imóveis, né? De uma forma, vamos dizer assim, discricionária, e não ocorra um problema social. Para o PROCON, a situação é de relação fornecedor-consumidor, por isso também está no caso. Eu encaro como consumidores, por quê? Porque eles compraram um imóvel, é um serviço, é uma contratação, então a gente tem que tratar eles, sim, como consumidores. Então, o prefeito pediu que nós atendessem eles no PROCON, a gente coletou cerca de 30 denúncias, e a gente verificou que é sempre a mesma situação, correção, de uma forma, pelo IGPM, mais 12% ao ano, e então consumidores começam pagando parcelas pequenas, e quando chegam no final, eles já estão pagando cerca de 4 mil reais de parcela. Então é uma parcela que dentro, assim, do contexto que a gente vive, é uma parcela alta para metade de um terreno. Seu Nelson Calgaro conta que a família comprou dois terrenos, inicialmente prestações em torno de 300 reais, hoje, para ele, impagáveis. A parcela hoje está em 4.600. E o de vocês? Está 3 e... está na fase uns 3.800 por aí. 180 meses? 180 vezes. Está complicado? Está complicado, está na hora de parar de pagar. O PROCON já tomou medidas efetivas em relação à empresa loteadora. A gente fez uma decisão cautelar, suspendendo as atividades do empreendimento, a gente não pode nem falar que é uma empresa, porque eles não têm CNPJ, não têm alvarado de funcionamento, não têm nada. Então a gente suspendeu as atividades deles, até que eles nos apresentem documentação que comprove a regularidade dos procedimentos que eles vêm adotando. O cadastramento visa conhecer o número exato de famílias. Sábado, foram cadastradas 97, mas estima-se que o total passa de 200. Uma equipe da prefeitura segue no CRAS do bairro Alvorada para fazer o registro. Pioneer. Outro quiz. Pioneer. Bayou! Ne sick? Uh! Obrigado.